Música Superior Tribunal de Justiça considera que depósito para efeito suspensivo não pode ser recebido como pagamento voluntário para afastar multa do Código de Processo Civil. Em ação de cumprimento de sentença arbitral contra a Eletronorte promovida pela Abengo à Construção Limitada e outras empresas, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que apesar de a executada ter depositado valor para fins de obtenção de efeito suspensivo da ação, havia no caso recurso especial pendente de julgamento. O valor deveria ser recebido como pagamento voluntário. Os credores entraram com recurso para que a executada fosse condenada a pagar multa e honorários advocatícios. Porém, o TJDFT considerou que a pendência de recurso não impediria o prosseguimento do cumprimento de sentença, fato que possibilitaria o recebimento do depósito como pagamento voluntário. No Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma considerou não ser possível caracterizar o depósito como pagamento voluntário, uma vez que a empresa manifestou expressamente que o valor serviria como garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo ao seu recurso. A ministra Nancy Andrigui, relatora do processo, lembrou que o entendimento do STJ durante a vigência do antigo Código de Processo Civil era de que o executado não estaria isento de multa quando o depósito judicial era efetivado com o fim de garantir em juízo apenas a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. A ministra também afirmou que não se pode admitir que a recorrida se beneficie de sua própria torpeza. Tampouco pode-se admitir que, ao revés, da vontade externada pela parte executada, o julgador receba como pagamento o depósito efetuado unicamente em garantia do juízo. Como consequência, o colegiado, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015, aplicou multa de 10% sobre o valor do débito, além de majorar, no mesmo percentual, os honorários advocatícios.